Oi amigos! Gente, então... Calma, 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 calma... Oi amigos! Gente, deixa eu explicar pra vocês, hein? Eu cheguei da escola agora há pouco, mas eu preciso fazer o seguinte pra vocês. Preciso! Tanto é que eu tô de uniforme. Vou explicar antes, né? Então, galera, no meu canal, já se inscreve aqui, já deixa o seu joinha, tá bom? Porque é muito importante pra mim ter um foco e continuar gravando vídeo, porque vocês estão vendo como que estão os meus vídeos, né, gente? Duas semanas sem postabilidade, vídeo pra daí pensar em gravar alguma coisa, tá? Mas, olha, hoje eu vim trazer um vídeo legal pra vocês que eu gosto de assistir, então eu imagino que vocês também gostem, né? Pelo menos quem acompanha aqui o meu canal. E, gente, eu vou explicar pra vocês o contexto. Bom, os meus pais recentemente foram viajar pra França e mais outros países que foram Albânia e Emirados Árabes, né? Mas, especificamente em Dubai e Abu Dhabi. Foram pra Tirana, que fica em Albânia, na Albânia. Foram pra Paris, que fica na França. Foram pra Abu Dhabi e Dubai, que fica nos Emirados Árabes. e eles voltaram ontem de viagem, dia 21... Dia 21 de junho e hoje, dia 22, eu já vim mostrar os meus presentes, gente, que, olha, eu esperei tanto, gente, por esses presentes. Meu Deus, eu tava... Ó, não vi a hora dos meus pais chegarem. Tava morrendo de saudades, mas queria principalmente ver os meus presentes. Então, se você já gostou desse vídeo, capricha no like, deixa muito like nesse vídeo, e eu vou mostrar os meus presentes, tá bom, gente? Porque ela tem muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Olha isso, gente. Aqui, ontem à noite, tava lotado de presentes, tipo, essa sala tava inteira, revirada. Ali ainda tava... Tava revirada, ali tava a mala, aqui tava a mala, tava tudo cheio de roupa, de presente, de muita coisa. Tipo, aqui tava também um monte de chocolate da Milka Toblerone, que ainda tá ali. um pote de um quilo de Nutella, um pote de 740 gramas de Milka. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção? Porém, eu vim mostrar os meus presentes, os meus principais presentes, né? Porque a Milka, Nutella e Toblerone são meus presentes também, mas é doce. Então, eu vou mostrar exatamente o que eu ganhei. Então, então, gente, eu vou começar pelo mais simples, menos que é muito importante, principalmente aqui em casa, que some tudo, entendeu? Juro, some tudo. Meia. Meia, gente. Sete pares de meia. 14, na verdade. Gente, meia é o que mais some aqui em casa, a gente coloca pra lavar, ó, nunca mais acha, entendeu? Por isso que a minha mãe falou, ó, comprei meia, cada um vai levar, vai lavar a tua meia na mão, coloca pra secar e já tira, porque, gente, senão some, entendeu? Todo mundo mistura as meias, daí dá uma confusão, todo mundo briga, enfim. E essas meias, a minha mãe comprou na nossa loja favorita, que tem na Europa, que é a Primark, gente, é uma loja muito, muito boa, todo mundo gosta de comprar lá, porque é incrível, gente. É essencial, meia é muito essencial mesmo. Vamos continuar com os nossos presentes. Isso aqui eu sei que a minha mãe comprou na França. Ganhei essa bolsinha aqui, muito linda, gente, rosinha, olha, toda fofa, toda patizinha, olha que linda, gente. Olha que linda, gente, muito linda, né? Também achei muito linda, tem que tirar aqui o gocinho. Minha mãe também comprou na Primark, minha mãe e meu pai, né? Depois eu mostro direitinho pra vocês. Olha, ela é bem pequenininha, mas ela é meio espaçosa aqui dentro. E aqui dentro tem uma moeda, um dihã, né? Que é a moeda de Dubai, eu acho. Não tenho certeza, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando coisa errada. Ganhei também esse chaveirinho da Minnie, gente. Olha que amor esse chaveirinho roda da Minnie, que os meus pais foram lá na Disney, né, no jardim, assim, na entrada. Daí eles fizeram umas compinhas lá. Muito linda, gente, eu adoro tudo que é da Disney, tudo, tudo, tudo mesmo. Eu vou começar aqui pelas maquiagens também, tá? Porque eu acho que parte de roupa, essas coisas são as mais legais, então eu vou deixar por último, tá bom? Bom, essa sacolinha aqui, gente, claramente eu acho que é de Dubai, né, pela letra. Aljabr, Aljabr. Não sei se os meus pais compraram isso tudo aqui em Dubai, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Tipo, eu não sei de onde que é cada um, mas eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Bom, a minha mãe comprou esse delineador rosa, ele é muito lindo, gente, olha aqui, olha a pontinha dele, bem fininha, maravilhosa, com certeza que eu vou fazer muitos delineados com esse com esse delineador rosa, porque é muito bonito, gente, pra festa, essas coisas tá lindo, né? Esse gloss aqui, ó, esse aqui, gente, não sei que marca que é, não sei como que é que é, assim e tal. Enfim, esse gloss aqui, que eu não sei também que marca que é, eu acho que é Miss Coupe, ele é um gloss Brillant Alevres, sei lá como que se fala isso, mas enfim, ó, aqui, gente, ele tem um cheirinho que me lembra alguma coisa que eu tinha antes, só que eu não lembro o que que é, tipo, mas tem um cheirinho muito bom, muito bom mesmo, esse de morango, sei lá. Enfim, temos aqui também este batom, que eu demorei pra entender que era um batom, eu só entendi quando eu abri, aqui na real, aqui tá dizendo que é um gloss, na verdade, mas é mate, e quando eu abri, tipo, é bem batom mesmo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, pra mim é um batom, não sei como que fica na boca, mas é um batom, eu acho, vamos ver a corzinha dele, gente, é muito batom, olha como ele é forte, bem mate mesmo, é, gente, é um batom mesmo, porque ele manchou, manchou bastante, daqui a pouco vai secar aqui na minha mão, porque já que ele é mate, né, é, tem esse rímel também, é a Miss Cope também, olha, muito lindo, achei muito bonito mesmo, vamos ver, olha, adorei, muito bom, gente, muito bonito, aqui, um delineador, olha gente, ele é preto normal, e, muito fofo essa embalagem dele, muito fofo mesmo, temos aqui também, dois contornos, sabe contorno, não tinha que passar aqui, enfim, não sei como que as pessoas usam, ó, dois contornos, eu ainda não abri pra ver direitinho a cor dele, eu vou tentar, é que tá fechado, tá lacrado aqui, vou tentar abrir, pera, vai, consegui, ui, olha, vamos passar aqui, na minha mão, gente, ele é meio claro, mas acho que dá pra usar como, peraí, olha aqui, gente, dá pra ver? Olha, e também, um iluminador, gente, nossa, tô muito feliz com o iluminador, sério, eu queria muito o iluminador, eu vou tentar abrir, pra mostrar a cor dele também, porque, gente, eu tava vendo ali, o contorno, ele é cor 01, então, ele é bem clarinho, e, o iluminador aqui, tá 00, mas, eu não sei, que ruim, aí, abri errado, que raio, abriu, ó, vamos testar na minha mão, né, meu Deus, esse negócio tá grudando em mim, viu, gente, não tá saindo, saindo, vamos ver como é que ele é, uau, gente, adorei a cor dele, olha aqui, ai, meu Deus, dá pra ver, aqui, ó, gente, muito brilho, adorei o iluminador, gente, muito bom, muito bom, tô muito feliz, com o iluminador, nossa, muito bom mesmo, sério, adorei, vamos para o próximo, aqui de maquiagem, foi basicamente isso, gente, olha essa escova linda, que eu ganhei, muito linda, mais uma escova, da Minnie, gente, da Disney, porque eu já tinha uma escova, assim, que ela tem orelhinha, assim, bem bonitinho, assim, escrito Disney, e agora eu tenho, que é da Minnie, e agora eu tenho outra da Minnie, assim, rosa, toda holográfica, muito linda, gente, eu já usei ela, tem uns Mickey's aqui, um Mickey, aqui assim, sabe, mas, gente, eu adorei essa escova, muito linda, agora nós vamos para a roupa, vamos para as roupas, gente, olha, vamos começar, então, tem essa calça jeans, skinny, que eu gosto de calça skinny, enfim, enfim, essa calça jeans aqui, muito linda, que eu achei, adorei a cor dela, e eu adorei também, que ela não é toda rasgada, sabe, gente, porque calça jeans rasgada comigo, eu acho linda, mas não dá certo comigo, por quê? Porque, aqueles fiozinhos, assim, arrancam, sabe, tipo, se ela rasga, sozinha, e daí, nem não deu certo, né, gente, não dá para ficar usando, tipo, eu tenho uma calça jeans, que ela é assim, nesse negócio rasgado, e rasgou tudo, daí, quando eu coloco a calça, fica, tipo, no meu joelho, muito aberto, entendeu? Passou frio com aquela calça, mas, enfim, essa calça jeans, adorei a cor dela também, muito, muito linda, também, essa calça aqui, essa calça leg preta, eu estava precisando de uma calça leg linda também, ó, adorei, muito linda mesmo, tem uma calça, gente, que essa calça, ela vai ser o meu xodó, vai ser o meu xodó, e vocês já vão entender o porquê, gente, vou dar um leve spoiler aqui, porque que ela vai ser o meu xodó, vocês conhecem essa marca aqui, essa queridinha marca, de North Face, vocês conhecem? Eu também conheço, e, gente, olha que coisa linda, olha que calça mais linda, gente, do mundo, muito linda, gente, eu adorei essa calça mais que tudo, nessa vida, sério, ela é muito linda, eu vou chorar de emoção, gente, porque, sabe, eu estou encantada com ela, da de North Face ainda, ela é meio moletom, sabe, é muito boa, aqui ela é meio, elástica, então, tipo, ela é meio que, com figura assim, no seu corpo, muito linda mesmo, e aqui atrás, oi Sophie, você quer aparecer no meu vídeo? Oi, gente, e aqui atrás, gente, também tem, tem uma da de North Face, só que mais embaixo, mais perto da canela, e esse daqui é, tipo, na coxa, muito linda essa calça, a gente vai dizer que não, a minha irmã ganhou uma blusinha da de North Face, muito linda também, eu adorei ela, com certeza eu vou roubar pra usar também, próxima roupa, é essa blusinha aqui, ó, azul, bem bonitinha, gente, muito, muito, muito linda, gente, eu gosto muito desse modelinho de camiseta, porque é muito boa, muito boa mesmo, tipo, combina com tudo, e é, sabe, excelente, adorei, esses tops aqui, são lindos, entendeu, e fica lindo no corpo, ó, eu peguei, a minha mãe trouxe vários, né, só que daí, eu escolhi os que eu queria, eu peguei o preto, muito lindo, e gente, esse daqui é muito bom, porque ela, ela é tipo, duas camadas aqui, sabe, ó, pra você não precisar usar a sutiã junto, então, é muito bom, muito bom, e fica lindo no corpo, e também, um igualzinho, idêntico, só que branco, que eu queria muito, um top preto, e um top branco, tava vendo na Shein, pra comprar, mas, nem precisou, vamos para a próxima, amigos, que é uma calça, rosa, gente, essa calça é outro, outro showdown meu, entendeu, porque ela, nossa, ela é muito linda, olha, gente, que calça maravilhosa, olha, ela tem um lacinho aqui, né, opa, tá errado, ela tem um lacinho aqui, muito linda, e ela, é meio larguinha, sabe, tipo, ficou, aqui, ó, ficou meio grande, mas, é só fazer, só fazer a barra, e ficou muito lindo, mas, gente, eu amo ganhar roupa, e, gente, eu ganhei também um casaco, casaco moletom preto, muito lindo, eu adorei, ó, gente, que lindo, quer ver, amigos, olha aqui, gente, meu Deus, não dá nem pra ver, ó, mas, muito lindo, gente, é um casaco, comum, preto, só que, eu adorei, gente, eu adorei esse zíper aqui, gente, tá quase acabando, meus presentes, mas, eu vou continuar aqui, na faixa de tália de roupa, e tal, de outfit, olha só, amigos, eu, ganhei um tênis, da Nike, meus pais, foram lá no Outlet da Nike, compraram, esse tênis lindo, perfeito, maravilhoso, e a minha amiga Nicole, ela também comprou, né, ela comprou, pediu pros meus pais trazerem, e agora a gente tem tênis iguais, e olha que lindo que é, gente, ele é um Nike, não sei o nome dele, gente, deixa eu ver, eu não lembro o nome dele, gente, mas vou colocar aqui na tela, pra vocês verem, pesquisarem e tal, porque ele é muito lindo, gente, olha que lindo aqui atrás, escrito Nike, muito lindo, ele tem o símbolo da Nike, aqui e aqui, por que que eu tô mostrando isso? Porque o meu tênis da Nike, que eu comprei lá também, o que eu tô usando, inclusive, ele só tem o símbolo da Nike aqui, aqui ele não tem, entendeu? Então eu tô muito feliz, gente, super, super fatidinha, super lindo, eu adorei esse tênis, gente, muito lindo, e para finalizar o meu vídeo, gente, não poderia faltar um perfuminho, diretamente de Paris, né, a cidade que é conhecida por isso, né, por fabricar os melhores perfumes, alguma coisa assim, e eu tive esse penal, um call and claim, gente, porque presença, né, gente, presença, eu adoro esse perfume, esse perfume, a minha irmã, ela tem um desse, um menor, sei lá que tamanho que esse é igual a esse, e um bem grandão, e eu sou apaixonada no cheiro desse perfume, então eu tive que pedir um pra mim, tive que pedir, ó, aqui tá escrito, tá escrito call and claim, aqui, ó, CK, into, to you, é, into you, é o nome do perfume, here, ela, né, porque é feminino, e, gente, olha que embalagem linda, isso não é a coisa mais linda desse mundo, é sim, é sim, é a coisa mais linda desse mundo, ai, gente, eu adorei, adorei isso daqui, gente, aqui tem alguns chaveirinhos, que meus pais trouxeram, tem, ó, mais chaveirinho da Minei, chaveirinho do Burj Khalifa, é, da Torre Eiffel, Torre Eiffel, da Sacre Car, Sacre Car, é, Arco do Triunfo, enfim, tem várias coisinhas aqui, né, tem de Dubai, Dubai, tem uma coisinha da Albânia também, né, de Abu Dhabi também, ó, aqui, chaveirinho do Mickey, tem outro rímel aqui, aqui a Milka, que a gente já abriu, já comeu quase tudo, tem Toblerone, que a gente já comeu um também, aqui tem um monte de coisa, tem esse, esse, creme da L'Oreal, porque, gente, os meus pais, ficaram, num hotel, que é do lado, do lado da indústria, da indústria, ah, enfim, da fábrica, da L'Oreal Paris, que, quando eu fui pra Paris, eu também fiquei nesse hotel, e é tipo, do lado, do lado, literalmente do lado, a gente passava assim na frente, era muito legal, e a minha mãe, então, teve que trazer alguma coisa, da L'Oreal Paris, claro, não sei porque, aqui tem uma sacolinha da Apple, tem um monte de sacola aqui, acho que meus pais foram na Apple, pro meu pai comprar um cabo, é, bom, aqui tem, perfume, tem um monte de coisa aqui, geleia, que a minha mãe e meu pai, são, fissurados em geleia, Nutella, tem esse potinho aqui, de vidro, e tem, quantos, quantos gramas, será que tem aqui? 200 gramas, de Nutella, tem muita coisa aqui, olha gente, tem, olha, tem muita coisa, eu nem sei, o que que é tudo isso, máscara, gente, olha, eu nem sei, o que que é, esse tanto de coisa, minha mãe comprou brinco também, a igola, aqui, esse é o Calvin Klein gigante, da minha irmã, que ela já tinha, no caso, ela só pegou pra gente, pra gente ver, ai, peraí, meu Deus do céu, o que que você tá fazendo aqui? Ai gente, olha amigos, o tamanho disso, o tamanho da minha mão, maior que a minha mão até, olha isso, mas é muito bom, sério, esse perfume é, tudo de bom, tudo de bom, sério gente, ó, a tampa é diferente, aqui em cima, mas, é o mesmo perfume, né, só que, um é maior que o outro, aqui também, um shampoo, um shampoo, que legal, muito legal, a maioria das coisas, meus pais, já guardaram, minha irmã também guardou as coisas dela, só eu que deixei tudo, jogado, pra mostrar pra vocês, e agora eu vim aqui na cozinha, pra mostrar, uma coisa muito legal, que eu adoro, eu tenho certeza, que todo mundo adora, na verdade, eu vou mostrar agora, nossa, minha mão tá toda suja agora, mas enfim, a gente comeu um Milka hoje, uma barra de chocolate Milka, de óleo, muito boa, tava muito boa mesmo, só que a gente fez, um, uma combinação, que combinou muito, que ficou 10 vezes melhor, que foi essa aqui, gente, a gente molhou o chocolate, nesse, little pot, de Milka, bem fininho, né gente, sério, muito bom esse negócio, nossa, que cheirinho bom, e ela é muito, muito derretida, gente, só virar um pouquinho aqui, que já vai cair tudo, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ui, cadê, gente, é muito, derretida, muito derretida, mas é uma delícia, juro gente, muito bom, muito bom mesmo, fiquei muito feliz, de meus pais, trazer esse potão de Milka, pra gente, tem esse Milka aqui também, que a gente ainda não comeu, mas ó, que delícia, os vejo é hora de experimentar também, e tem, um, nossa gente, isso aqui é muito pequeno, juro, é muito pequenininho mesmo, olha, só o tamanho da minha cabeça, olha o tamanho, do pote de Nutella, que meus pais compraram, meu Deus, eu não sei nem como que isso vai, dentro de um avião, porque tem um quilo, de Nutella aqui, um quilo, vocês, vocês estão entendendo, isso aqui tem, um quilo de Nutella, viu, ó, é de vidro, é tudo de vidro, esse aqui também é, o da Milka também é de vidro, ó gente, um quilo, um quilo, de Nutella, tem Nutella, até não acabar mais, entendeu, e vem nessa embalagem diferente, toda, toda, topzera, né, diferente das iguais, muito topzera das galáxias, bom gente, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, de eu ter mostrado os meus presentes, por vocês, por vocês, acho que a Sophie não gosta de mim, gente, ela saiu correndo, vocês viram, enfim, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, gente, mostrando os meus presentes, porque eu, adorei, muito, adorei muito, muito obrigada, pai e mãe, por me trazerem os meus presentes, que eu fiquei muito feliz, só que a próxima, eu quero ir viajar também, né gente, quero viajar junto, então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, e dê seu joinha, quando for se inscrever, não esquece de ativar o sininho, das notificações, para você não perder nenhum vídeo, também me segue lá no meu Instagram, no Vlogs Oficial, tá bom, vou chegar logo em 2 mil seguidores, porque, meu Deus, empacou, empacou no 1900, tá, então vamos lá me seguir, e também, já se inscreve no canal, para a gente chegar o que, em 2.500 inscritos, acho que se eu estiver falando bobeira, perdão, mas acho que é 2.500, então já se inscreve no canal, divulga o canal para todo mundo, e olha o que a Sophie está fazendo, acho que ela quer ganhar presente, e foi isso amigos, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!